Em Governador Valadares, há quase 20 dias a Avenida JK sentido centro-bairro está interditada por causa das obras de revitalização do asfalto. Lembrando que o outro sentido da avenida também vai passar por intervenções. De acordo com a previsão da administração municipal, são três meses para tudo ficar pronto. Enquanto isso, os condutores precisam planejar em descobrir e acessar rotas alternativas com bastante paciência e cuidado, que daqui a três meses está tudo resolvido. Eu espero sim. A reportagem vai conferir, balança. A Avenida Jodacá, uma das principais vias de Governador Valadares, registra um fluxo intenso de veículos por dia. Quem segue para os bairros como Vila Isa, Santa Rita, JK 1 e 2, Distrito Industrial, por exemplo, ou mesmo para quem faz o caminho inverso para o centro da cidade, a avenida é a rota principal. Desde o início do mês, a via está em obras de repavimentação asfáltica com trechos interditados. Muitos condutores ainda ficam perdidos, sem saber por qual rua passar. Está muito difícil. A gente fica entrando em uma rua, saindo em outra, fica até meio perdido. A gente tem que acabar se virando com o que pode, né? Entrar em uma rua, às vezes, não pode sair, tem que acabar fazendo retorno. Então, está difícil. Outros condutores, como o entregador Rodolfo Lopes, descobriram na experiência do cotidiano e nas andanças pelos bairros, as melhores alternativas. Quem for para o lado do Vila Isa, a rota melhor é pegar Santa Terezinha, Baixo São Paulo, pegar por baixo da ponte para ir para o Vila Isa. Agora, quem for sentido Vila Rica, Santa Rita, é melhor passar Barra de Luz, sentido Vila Bretas, para poder sair do trânsito. A gerente de operações de trânsito da prefeitura explica que a circulação de veículos foi remanejada para algumas ruas do entorno da avenida e que a medida é temporária, já que as obras estão em andamento. O trecho em obras hoje já compreende, né? Da JK entre a rua Bahia até a rua José de Tassis, né? E a projeção é que chegue até a rua Luiz Lucila. Então, hoje, os nossos desvios de ônibus, eles são pela rua Pedro Lessa e pela avenida Moreira Salles e pela avenida Santos Dumont. A rua Pedro Lessa, aqui no bairro de Lourdes, é uma dessas rotas alternativas para o motorista. E o movimento por aqui aumentou e muito desde o início das obras na avenida JK. Inclusive, o tráfego de ônibus que era feito na avenida JK, agora é aqui. Nós estamos fazendo todo o desvio do trânsito de coletivo urbano de ônibus aqui pela Pedro Lessa. Em um segundo momento, será pela Moreira Salles. Mas, atualmente, é pela Pedro Lessa que os ônibus estão fazendo o desvio deles. Com o excesso de veículos, até mesmo de grande porte, algumas dessas ruas têm apresentado buracos e até afundamento de pista. A gerente ainda explica que reparos serão feitos nesses locais. Terão também a tratativa, né? O que nós precisamos entender é que a JK é a principal via coletora aqui dessas proximidades. As outras também passarão por algum tipo de tratativa. Tanto por agora, se nós percebermos alguma situação que precise de ser mitigada no momento ou posteriormente. No sentido de informar também a população sobre o tempo de duração da obra, quem determina é o gestor público, né? É a gestão pública que comanda isso. Mas a gente recebe muita reclamação aqui, né? Por vezes. E o nosso objetivo é ir postrando, à medida do possível, rotas alternativas e o que pode ser feito, né? É o que nos cabe fazer. Muita gente fala com a gente aqui sobre aquela Marechal Floriano. Já falei com a nossa produção que lá no final do Marechal Floriano, né? Que o pessoal está usando como rota alternativa. Mas você passa a Marechal Floriano vindo do centro, para o bairro. Aí você passa na frente do batalhão de polícia. Passa na frente do colégio de arredentes. Aí ali tem uma descida pesadíssima. Você que está com um caminhão pesado ou um ônibus, não vai por ali que você vai arrumar problema. Aí já aconteceu o acidente ali. Vai sair em frente à casa das pessoas ali. Evita, né? Vai para Pedro Lessa, né? A gente vai aqui. Não, mas a gente não é gestor de trânsito, né? A gente vai dando dicas. Porque a gente é usuário da via também, né? Vamos fazer uma reportagem breve lá, mostrando os riscos que tem ali no final da Marechal Floriano. Obrigado aí, viu produção, por atender a gente aí.